Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho. E galera, hoje eu tô no meu sítio e adivinha, tá chovendo de novo. Foi só eu chegar aqui e começou a chover, mano. Já encheu o córrego, já caiu o raio pra tudo quanto é lado e não tô conseguindo trabalhar aqui, mano. Aí eu pensei, por que não testar a Mini Max com roda de trator, né? A Trator Max. E galera, eu subi um pedaço da minha trilha ali e ela foi sem patinar, mano. Foi que nem um trator. Aí eu resolvi descer, pegar a minha câmera e vou filmar uma trilhinha pra vocês, galera. Vou descer ali onde era a antiga gaverna, porque eu até fui lá ainda há pouco e desbarrancou tudo, mano. Agora sumiu a gaverna. E aí eu pensei, vou pegar a Trator Max e fazer uma trilha e eu já mostro como é que tá a gaverna pra vocês, né, galera? Então vamos dar uma trilhinha de Trator Max. Bom, galera, então vamos dar. Vamos pegar a Trator Max. A Mini Trator Max. Vamos dar. O único problema é que pra andar nessa pedra aqui, quase afrouxa o cérebro. Tanto que ela vibra, mano. Tanto que ela vibra, mano, tá. Tanto que ela resume para você. Tanto que ela me 터be aí. Galera, cheguei na entrada da caverna Antes eu já desci ali E tá uma lama, mano Que vai até na canela E a Minimax passou sem problemas Vamos lá, rapaziada Antes eu já subi aqui Ela virou um trator, mano Empocando Passa brincando Se ela estivesse com aquele pneu de antes Ela nem ia subir aqui Olha isso, galera Olha como é que ficou a nossa caverna Já era, rapaziada Agora desmoronou de vez E deu Essa saga acabou por aqui, mano Nós nunca mais vamos fazer essa porcaria de caverna Porque é muito trabalho em vão Se liga, mano Acabou com tudo Desabou até lá no fundo dela Olha isso, rapaziada Olha o buraco que ficou ali Então, galera, não adianta a gente se matar e trabalhar Pra depois acontecer isso, né? Fazia tempo que eu não vim aqui Porque tinha muita lama na trilha E aí eu ia vir de CG Ia patinar Ia me sujar todo Mas agora com a Trator Max É tranquilo, mano Vocês viram aí que ela vem sem patinar, né, mano? Agora com essa roda de trator aí Ficou show de bola Vou mais um pedaço da trilha agora Ah, mas ali tem um palmito Ah, mas eu passo por cima Trator Max passa por cima de tudo Vou mais um pedaço da trilha, rapaziada Aí, mano Meu Deus do céu O Trator Max passa por cima de tudo, rapaziada E aí, cara, é um pedaço da trilha E aí, cara, é um pedaço da trilha Meu Deus, rapaziada Ficou um trator, mano Olha isso, ela não patina Meu Deus, veio tudo agarrado aqui, rapaziada Mano, ela ficou muito valente Até vem engarrando o mato, rapaziada Antes aqui, ó Era com chuva, nenhuma moto sobe aqui, mano Nem as brabinhas com chuva não sobe aqui E a Trator Max agora sobe rindo Mas ali pra cima caiu uma árvore Até ele veio um pedaço Tratou na madeira, mano Olha isso, galera Mano, ela quer Mano, ela empina Aí, galera, cortei o pé Pegou num rapa-língua, mano Olha aí, galera Tá tudo sangrando já É, eu vou descer, mano Porque tá cheio de rapa-língua aqui E eu tô de chinelo Não vai dar muito certo Mas vira, rapaziada Ela vem brincando aqui, ó Nenhuma moto sobe aqui com chuva agora Só ela Pipoca desgraçada Ai, tá cheio de rapa-língua, mano Pé ardendo já Mano, ela vem pipocando É, rapaziada Virou um tratorzinho essa moto Agora a gente só vai usar ela Em dia de chuva Dá de puxar madeira Dá de fazer tudo com ela agora Em dia de chuva Vai ser a única moto que vai subir Mano, ela subiu muito bem aqui Tá muita lama, galera Você não tem noção de quanto tá molhado isso aqui Ai Ai, rapaziada Olha aqui o meu pé Passei no rapa-língua Tá ardendo pra caralho, mano Não fica em nada, mano Não fica em nada, mano Não fica em nada, mano Vamos lá. Que da hora, galera. Curti demais essa Minimax. Ficou top demais, mano. Essa moto ficou top, mano. Agora esquece, na chuva a gente pode trabalhar. Amarrar tudo aqui atrás, galera. Puxar a madeira, vamos puxar tudo aí pra cima. Até dia de trovoada agora. Ficou um trator, mano. Vamos voltar pro rancho do Thiago, velho. Vamos lá. É, rapaziada. Tá aí a Trator Max. A antiga Minimax virou a Trator Max, mano. Vocês viram aí como ela ficou valente, né, mano? Agora não tem onde ela não vai, rapaziada. Essa roda aqui ficou show, mano. Ficou muito top. E, galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa muito like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E deixe nos comentários, rapaziada. Ideias aí pra mim fazer com a Minimax. O que você botar nos comentários aí, eu vou estar fazendo, galera. Inclusive, eu vou intimar o Jonathan com as brabinhas. Nós vamos vir aqui um dia de chuva. É só vir aqui, né? Porque daí chove, né? E nós vamos ver qual que vai melhor ali pra cima agora. Eu acho que agora não tem pra as brabinhas. O Tratorzinho ainda dá um pau nas brabinhas agora, mano. E, galera, então é isso aí. Valeu, tchau. Quase arranquei o pé nessa pedra.